E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, bom o negócio é o seguinte, eu vi uma paradinha na gringa, achei legal, produzir aqui pra vocês, eu ia fazer o react, mas fiquei com medo de levar um strike, tem uns caras que não gostam, e enfim galera, a gente vai assistir aí, pulando dos lugares mais altos, dos GTAs, GTAs? Então vamos, GTA Sandras, GTA 4 e GTA 5, eu ia fazer do Vice City, mas eu tinha que baixar ele, então deixa quieto, vai ser só desses mais aclamados, os mais recentes, então vídeo bem rapidinho aí pra vocês, deixa o like, compartilha, segue nas redes sociais, está na descrição, é nóis, tamo junto. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! O que é isso? 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 O que é isso?